Fala galera, eu sou o Eder e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu trago para vocês o Chocolate Storm. E para quem está procurando um drink com chocolate, um drink cheio de sabor, esse drink aqui é uma ótima pedida, além de ficar muito bonito também, é um drink muito top. Mas como eu sempre digo, se está passando a primeira vez aqui pelo canal, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque toda semana tem um drink novo aqui. E não deixa também de seguir a gente lá no Instagram, combinado? Vamos lá, para fazer esse drink é o seguinte, vamos precisar aqui de licor de café, rum branco, aqui tem que ser um rum branco, mas qualquer rum de sua preferência, vou utilizar aqui o licor de nozes, vou utilizar o frangélico, qualquer vodka de sua preferência, creme de leite e calda de chocolate. E aqui, opcional, alguns pedaços de chocolate para você colocar ali como enfeite e fica bem bacana também. Vamos precisar da coqueteleira para depois montar no copo. E o herniken aqui é uma ótima pedida, então vamos para o preparo. Então vamos começar aqui pessoal, vou pegar a coqueteleira e vou começar com o creme de leite, são 50 ml de creme de leite, tá? O frangélico, 40 ml. Vodca, 30 ml de vodka. Licor de café, só um pouquinho e tal, 25 ml. E aí o rum, rum branco, 50 ml. Aí você vai pegar a calda de chocolate e vai fazer assim, ó, 3 colheres aproximadamente, tá pessoal? Se passar um pouquinho também, né, não tem problema. Eu vou dar uma misturada aqui, só para soltar um pouco da colher, para ele não ficar tão grudado aqui, tá? Agora nós vamos shakear isso aqui. Um pouco de gelo. Importante se chequear bem, para soltar a calda, tá vendo? Calda de chocolate, então se chequeia bem, tá? Depois de ter feito isso daí, vamos fazer o seguinte, pega a calda de chocolate, baixo, e vamos enfeitar o copo um pouco, né? Pega aqui, ó, lá de baixo. E aí você vai girando aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar um pouco de gelo no copo, tá? Coloca com cuidado, ó. Para não tirar, para não tirar todo o chocolate da borda, né, ó. E aí é só passar para cá, ó. E aí, como eu falei no início de vídeo para vocês, o chocolate aqui, ó, é opcional, tá? Pode fazer assim, ó, fica bem bacana. Deixa ele aqui assim, ó. Tá pronto o drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Chocolate Storm. E como vocês viram, ele fica com um visual bem bacana, fica um visual muito bonito. E eu tenho certeza que se você fizer aí, você vai gostar desse drink aqui. Esse drink aqui é muito top. E se não é inscrito no nosso canal, então inscreva-se, ativa o sininho, não esquece de deixar um like. E saúde a todos. Tchau, 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 tchau.